Música 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 Chama pra meu telefone se quiser ligar pra mim Quanto tá vendo, nós já estamos Embraçando pelos bairros na boate Na cidade, no beguinho do Lebar É só um pente ralho, esse que nem motivo quase é pegar Não dá noite comigo, vale O que o tempo não vai voltar Mudando a vida dos trios que me ajudam E deram a mão quando eu fiquei fraco Foda-se, me deu essa fama, essa dana, essas putas querendo me dar Outra me diz qual vai ser Precisa fingir me amar Você só vã tomar, tomar, toma, toma e ralho Eu não quero saber de nada Só toma, toma e ralho Você só vã tomar, toma, toma, toma e ralho Só não vai me deixar na vontade de você Toma, toma e ralho Depois do baile é foda, o músico tem comprado Fica de barala, eu vou te comendo de novo Depois do baile é foda, o músico tem comprado Meu telefone se quiser ligar pra mim